Viajar é uma atividade que a gente geralmente relaciona ao nosso momento de lazer, de descanso, de férias. Isso por si só já é suficiente para a gente se sentir mais relaxado. Relaxado a gente tem mais contato com sentimentos prazerosos, sensações mais gostosas. E a gente acaba ficando mais à vontade. Pra nossa saúde mental isso é excelente, porque daí no dia a dia, na nossa correria, nas nossas dificuldades, a gente está mais disposto pra enfrentar. Descansada, a nossa mente consegue pensar melhor, resolver melhor os nossos problemas. Quando a gente visita lugares diferentes, tem uma experiência do turismo, conhece novas culturas, comidas, estilos musicais, a gente acaba entrando em contato com outros aspectos da humanidade que muitas vezes não estão no nosso dia a dia. Esse aqui é um local onde se encontram muitas culturas e muitas pessoas. Porque, por exemplo, minha família é gaúcha. Eu nasci aqui no Pará e temos mineiros, temos goianos, temos maranhenses, tocantinenses, baianos, convivendo aqui nessa região. E nessa região também, nós temos os povos que estavam aqui muito antes desses chegarem, né? Que são os povos indígenas. Em especial, os cariapós, as terras cariapós ficam aqui perto. E é muito bacana de conhecer essas culturas. A nossa identidade, ela é construída por pequenas descobertas e pequenas criações, que a gente faz todos os dias. Quando a gente se depara com um ambiente diferente, com pessoas que têm costumes diferentes, essa nossa percepção também é ampliada. Então, as nossas descobertas, as nossas criações se intensificam, se diversificam. Isso é muito bom para a gente poder ter uma vida mais autêntica. Quando a nossa vida é mais autêntica, a gente é mais criativo. E mais criativo, a gente consegue lidar melhor com tudo que acontece no dia a dia. Quando a gente entra em contato com aquilo que é novo, que é diferente, a gente vai ter que lidar também com o que é nosso, com o nosso mundo interno. As nossas dificuldades, os nossos conhecimentos. Ao ver aquilo que é diferente, a gente pode comparar e pode modificar o que a gente já conhece, aquilo que a gente já sabe. Enfrentando os nossos preconceitos, a gente pode ser ainda mais quem a gente é. Viajar não é terapia, mas pode ser terapêutico. A mala que a gente leva, a gente leva também ali as nossas emoções. A gente leva uma bagagem emocional e traz de volta uma bagagem cultural. Quando a gente está lidando com o diferente, a gente está também aprendendo. Muitas vezes a gente está ficando mais confortável com quem a gente é. Ficando mais tranquilo, mais leve. Não existe uma forma melhor de descansar, de estar melhor consigo do que viajar. Principalmente de viajar para lugares como esse aqui em contato com a natureza. Eu que vim aqui para São Félix do Xingu, passar 15 dias, vim com dois amigos, meu pai e minha mãe, para pescar e passar alguns dias aqui nessa natureza, nessa tranquilidade. Quando isso acontece, a gente descansa um pouco mais a mente, descansa um pouco mais o coração da gente. E assim é possível a gente desenvolver novas habilidades, conhecer novas pessoas, diminuir muitas vezes níveis de ansiedade, ter novos prazeres. Pensando em saúde mental, pensando nos nossos adoecimentos, no que a gente lida ali no consultório, nas dores que a gente conversa com familiares, com amigos, a gente pode tentar criar novas formas de enfrentar. Aprender um novo idioma, uma nova língua é também um exercício que a gente faz para o nosso intelecto. Assim como a gente treina na academia, também precisamos treinar o nosso cérebro. Aprender novos dialetos, uma nova forma de comunicar, faz a gente acessar novos lugares dentro do nosso cérebro e colocar novos significados, muitas vezes para mesmas experiências, mesmos sentimentos. Esse exercício é muito importante por conta da nossa neuroplasticidade, que é o movimento que o nosso cérebro faz. As nossas conexões neurais vão ser renovadas, vão ser criadas novas conexões, e assim a gente expande o nosso intelecto, o nosso conhecimento de mundo. Quando a gente entra em contato com o outro, com aquele que é diferente da gente, de certa forma a gente vê também um reflexo de quem nós somos. A gente vê aquilo que a gente admira, aquilo que a gente não admira, aquilo que a gente quer agregar, aquilo que a gente não quer por perto da gente. Então a gente aprende muita coisa. Com o outro, com o mundo externo, a gente acaba construindo também o nosso mundo interno. No dia a dia a gente faz as mesmas coisas, vê as mesmas pessoas, passa pelos mesmos lugares. E ainda assim a gente cria muita coisa, a gente aprende muita coisa. Mas quando a gente muda a rota um pouquinho, vai para outros lugares, experiencia novas coisas, vê pessoas com culturas diferentes, a gente agrega muito mais nessa troca. Então o nosso mundo interno agradece muito conhecer o outro, conhecer um pouco do mundo. No dia a dia a gente está muito acostumada a estar dentro de um prédio, de um escritório, das nossas casas, e acaba perdendo um pouquinho o contato com o mundo natural, com a natureza. Quando a gente coloca o pé na grama, a gente descarrega a energia. Coloca o pé na areia, a gente descarrega a energia. Sentir o sol na pele é saúde também. Respirar um ar puro, ver outras pessoas, estar em outros lugares. Tudo isso é muito importante para a gente se conectar com a nossa humanidade. Então não vamos deixar passar esse tipo de oportunidade, porque isso também é terapêutico. Isso também é cuidar da nossa saúde, seja física, seja mental.